Meus amores, hoje eu vim com um vídeo caixando o cabelo. Gente, eu não vou mostrar a marca, mas o nome desse creme é Desmaia Cabelo. Entendeu? É Desmaia Cabelo, mas o meu não tá desmaiado não, o meu tá bem acordado. Tá bem... Entendeu? Aí vamos lá. Aí vocês tem que pegar um pouquinho, deixar ele úmido, bem úmido. É assim que eu uso. E vai fazendo assim com a mão, ó. Vai amassando. Entendeu, gente? Vai assim. Ó. E amassando. Aí eu gosto de deixar de lado assim, ó. Ó. Amassa. Aí você deixa secar naturalmente com creme e vai amassando. Que o meu modelo desse cabelo é o cabelo afro. Famoso cabelo... É... Caracolado, né? Afro. E agora essa moda que tá usando aí. Pra quem gostou, dá um like e compartilha. E é só isso, gente. O creme. Vocês pentiam direitinho. Lava com shampoo. Pentia. E passa o creme assim, ó. De lado. Faz uma make bonitinha. Um brinco. Ó. Tá pronto pra abalar nas baladas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.